Fala galera, beleza? São duas fundações sólidas O que que eu vou fazer? Melhor eu tô aqui mesmo com um veículo Agora eu tenho que pegar ali né Ah, eu tô aqui Vou dar uma voltada só pra abastecer É melhor eu tomar Assim como eu vou fazer É muito curioso como se eu tenho que pegar o braquete Será que eu te dou um pouco? Tchau, tchau. 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 Fizemos e deu certo um pouco. Começamos uma tela conturida, bem otimizada. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Beleza, meu povo. Vou ficando por aqui, concluindo todas as emoções e tarefas do mapa. E só as competições que a gente tem depois. E é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço, meu povo. Obrigado. Obrigado.